Você já vai ver como é carro atrás em rodovia, pode assustar isso em algum momento né, mas é o que eu digo, dirija bem dentro da cidade, comece a dirigir dentro da cidade, domine bem seu carro dentro da cidade, eu já avisei para o carro de trás, que eu vou virar aqui, então eu estou aqui ó, na marginal da BR-116, vocês já me viram muitas vezes fazer esse trajeto, mas nunca com a câmera na posição que eu coloquei agora, tá? Ei, espera aí amigão, onde é que você pensa que vai, vai me cortar louco da cabeça? Vamos lá gente, eu vou levar vocês por aqui, mas depois a gente vai fazer a entrada na BR-116, eu vou levar vocês até esteio, bora levar até esteio, tá? Vamos um pouco por aqui, eu preciso ir para o lado de lá, mas vou deixar passar este branco primeiro, tem mais um branco lá, aí na próxima eu pego a BR-116, tem um carro na minha frente, mais devagar, eu vou jogar, eu vou jogar aqui uma quarta marcha, eu estava de quinta ó, quarta, vim para cá, vou pegar o outro acesso, porque não basta você jogar o carro para o lado de lá, você tem que ver se tem acesso, se você pode colocar o teu carro ali numa boa e sem risco, ó, tem acesso para mim aqui ó, Entrei, tá? Estou nesse momento de quinta marcha, ingressei na BR-116, estamos na BR-116, coloquei uma sexta marcha, que eu já vou explicar para vocês, Sexta marcha, vantagem de um carro com seis marchas, o carro fica menos barulhento, mais suave, mais econômico, É como se fosse subir uma escada, um carro de quatro marchas, tu vai te cansar mais, num de cinco já cansa menos, e num de seis marchas cansa menos ainda, viram o oribão passando aí? Velocidade aqui é 80 km por hora, vocês vão ver também o momento em que eu for mudar de faixa, tá? Vocês vão ver no momento em que eu for fazer a mudança de faixa, eu tenho que prestar atenção, tenho que olhar no retrovisor de dentro, Embora a imagem que vocês tenham aí é do retrovisor de fora, você vai ter que olhar no retrovisor de dentro, Você vai ter que calcular a distância e a velocidade do carro que vem atrás, e você vai fazer a seguinte pergunta, Dá pra ir? Será que o carro no ritmo que vem não vai colidir? Será que eu não vou provocar uma colisão desse ritmo que eu venho? São perguntas que você tem que se fazer, então você tem que calcular a distância e a velocidade do outro carro, Dar seta com muita antecedência, bastante antecedência, tem um certo movimento aqui na rodovia, Aqui pra frente, lá pra trás já não tem tanto, né? Eu tô numa posição aqui, depois desse branco que vai passar por mim aí, Poderia mudar de faixa? Eu poderia, de boa, dá tempo, ó, o carro que tá aqui na faixa da esquerda, ele já vem se aproximando, agora eu já não mudaria, Ainda mais que é uma BMW, é mais potente, tem mais motor, o dono de um carro desse costuma dar uma puxadinha a mais, Então, ó, essa imagem, Fátima, pra ti aí em Portugal, minha amiga, Aí, Fátima, pra você aí, ó, Adriana, nossa aluna do método Márcia Pontes, que tá nos Estados Unidos, Pessoal que é inscrito no canal, e aí, tá colando, irmão, vai querer passar pro lado de lá? Pessoal, um erro muito grande de muitos motoristas, quando querem ultrapassar, é colar demais no carro, Cola, sabe? Os caras colam primeiro no carro, ficam sem campo visual, e aí vão mudar, Então, você tem que ter campo visual, você tem que ter espaço, você tem que ter uma visão clara, Daquilo que você tá fazendo, então é importante, que você sinalize, Veja no retrovisor de dentro, se não vem outro carro já mudando de faixa pra onde você vai, Olhar no espelho retrovisor do lado que você vai mudar de faixa, Calcular a distância, calcular a velocidade, Do outro veículo que já tá circulando, sinalizar, tá? Sinalizar, e fazer essa mudança a tempo, Pra você não fazer o outro frear em cima de você, Viu aí o cara entrando na rodovia? Parece aquelas imagens de filme, né? A gente vê aqueles filmes de perseguição, Carro entra com tudo, se joga ali atrás, Dá um efeito visual muito interessante, E agora, Márcia, como é que faz pra mudar de faixa, Márcia? Eu tenho que ver o melhor momento, Tenho que calcular o melhor momento pra eu avisar, Nesse momento aí dá? Nesse momento aí dá, Mas a faixa da esquerda, usem de preferência, Quando forem ultrapassar, né? Tem aquela coisa, Quem vai mais rápido, vai pela esquerda, Quem vai mais devagar, vai pela direita, É porque quem vem mais rápido, Geralmente vai ultrapassar, Então, ó, tem um carro atrás de mim, Ele não manifestou interesse de ir pra lá, Dei seta, Olhei na outra faixa, Calculei direitinho, Não vem, Não vem ali, Outro carro em velocidade, A velocidade aqui permitida, 80 km por hora, Vamos ver se eu consigo, Passar um cara que tá rebocando, Um barco, Tá rebocando um barco, Vou passar por ele agora, Pra vocês verem, Tá? A gente já está aqui na cidade de Esteio, Aqui já é Esteio, E eu vou retornar, Aqui pela 116, Esteio é bem pertinho, Vou passar debaixo do viaduto, Se não tivesse escurecendo, Eu ia entrar em Esteio, E mostrar pra vocês, Que cidadezinha simpática, Mas vamos lá, Ó, Vai ter um viaduto ali na frente, Eu já tô dando seta, Pro cara de trás entender, Aí ele vai já, Diminuindo a velocidade, Se posicionando, Ó, Sair pessoal, Aqui ó, Diminuir a velocidade, Ó, Tô dando seta, Já que vou entrar em Esteio, Tá? Vamos lá, Vamos dar uma entradinha, Esteio, Pra vocês verem, Cidade é super legal, Simpática, Aqui ó, Não vem ninguém, Também, Música, 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 Música Tchau, tchau.